Fala galera, tudo certo aí com vocês? Tudo bem? Aqui é o Christian. Vamos falar hoje um pouquinho aqui, o que gera o conflito, tá bom? O que gera o conflito? Nisso aí a gente pode falar, questão dos partidos políticos, né? Questão de essa coisa de ser machista, do feminismo, LGBT, índio, negro, todas essas coisas das minorias, né? Time de futebol, a grande questão, o que gera o conflito entre os egos, entendeu? Eu estava pensando aqui, o que gera o conflito afinal? É justamente quando tu levanta uma bandeira, entendeu? Se tu levanta uma bandeira, vamos dar um exemplo aí, das feministas, né? Ah, eu sou feminista. Aí a pessoa, seja homem ou mulher, ela levanta uma bandeira, sou feminista. Então, nisso, tu já gerou conflito com o resto de toda a comunidade. Por que que tu gerou conflito? Porque o conflito se dá, né? Entre os diferentes. Então, quando a pessoa, ela defende uma causa, ela levanta uma bandeira, ela já está se tornando diferente do resto da comunidade. Então, por exemplo, na questão política. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Quando a pessoa escolhe um lado ou o outro, ela já está gerando conflito, tá? Porque o conflito entre os egos, né? Entre as personalidades, o ego das pessoas, se dá pelas questões de ser diferente, né? Então, o time tal, o outro time, time A, time B, isso ali vai gerar o conflito. Qual é a lógica, então? A lógica, para quem não quer ter conflito na vida, é justamente não se definir, não se apegar nessas questões. Mas, a gente vê que no mundo, atualmente, principalmente na internet, no dia a dia com as pessoas, muitas vezes até dentro da própria psicologia, né? Ah, eu sou psicanalista. Não, eu sou comportamental cognitivo. Ah, eu sou gesto. As pessoas, elas levantam bandeiras e nisso elas estão em conflito com o resto das pessoas. A dica é a seguinte, não se determine, não se determine, ah, eu sou isso, eu defendo isso. Porque nisso já gerou conflito com o resto de toda a comunidade, tá? Qual é a dica, então, melhor ser? O melhor é não se apegar a esses rótulos. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não faça isso. O Bruce Lee já dizia, be like water, seja como água. Empty your mind, esvazie a sua mente. Isso é o segredo da paz de espírito, tá bom? Porque sem isso, só vai ter conflito na tua vida. Essa é a dica. Seja no familiar, profissional, no relacionamento. Porque o ser humano, tudo aquilo que é diferente, naturalmente, para o ser humano gera o conflito, tá? Da outra parte. Ok? Está dada a dica aí. Dica muito especial para você aí do canal. Se gostou do vídeo, dá um like, deixa um comentário, ok? O que que gera o conflito, tá? Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.